Com o surgimento da pandemia da Covid-19, da noite para o dia, professores e alunos tiveram que se acostumar e se reinventar na forma de aprender e também de ensinar. Com aulas online e videoaulas, entre outras ferramentas, os educadores se viram diante de novos desafios, aos quais estavam pouco ou nada preparados. Embora o ensino à distância ou IAD já seja uma realidade para os adultos que fazem cursos técnicos, graduação e também a pós-graduação de forma online, mas para crianças e jovens a modalidade ainda está em crescimento. Mesmo que não seja uma novidade no Rio Grande do Sul, o projeto de ensino híbrido está em fase de elaboração do plano de contingência para esta nova forma de ensinar e também de aprender. Sobre a tendência do ensino híbrido num retorno pós-pandemia, ela é uma realidade possível, nós acreditamos, porque em meio a tantos informes, precauções e cuidados devido à pandemia, nós não teremos, conforme as orientações da Secretaria de Saúde, nós não teremos como retornar às atividades físicas com a sala de aula, por exemplo, 100% ocupada. Então, nós estamos em fase de elaboração do plano de contingência, para ter este retorno muito bem organizado e muito bem cuidado, mas as atividades híbridas, o ensino híbrido é uma realidade muito possível, porque nós estaremos trabalhando de todas as formas possíveis, com todas as metodologias para que todos os estudantes tenham esse acesso e tenham as suas atividades em dia. Então, o ensino híbrido, ele é, vamos dizer assim, a solução que temos para não parar a aprendizagem e para atendermos a todos dentro das suas possibilidades e da maneira que seja possível, assegurando a saúde e o bem-estar, tanto de professores quanto dos demais servidores e também de toda a comunidade escolar. Legenda Adriana Zanotto